As outras, é só entrar no podcast da Mix, sabe aquela música? Acessa lá, radiomixfm.com.br barra podcasts. 9.504 barra 97. Começa agora o programa Santos Vale Muito Mais. Rosana Vale 22. Rosana Vale 22. Rosana Vale veio de uma família humilde e cresceu no BNH. Ela passou por sua infância vivendo com poucos recursos, com muita garra. Ela superou essa fase, mas essa experiência pessoal a levou sempre a olhar com muito cuidado e carinho para os bairros mais carentes. Como deputada, sempre dei atenção especial para a assistência social e agora não vai ser diferente. A população dos morros cresceu muito nos últimos anos e a caixa d'água da Vila Progresso não consegue mais ser suficiente para atender as comunidades. Não temos condições de estar faltando água todo dia. Eu sei desse problema. É obrigação da prefeitura cobrar da Sabesp a construção de uma nova caixa d'água. Chega de falta d'água nos morros. Outra dificuldade para quem mora nos morros é o acesso à saúde. Não adianta inaugurar novas unidades, novas UBS, se o atendimento não é eficiente. O Santista continua enfrentando longas filas à espera de consultas, exames e cirurgias. A saúde vem em primeiro lugar, mas isso não está acontecendo na nossa cidade. É um ponto soporro. A gente não tem. Mas isso vai mudar urgentemente. Rosana vai valorizar ainda mais o turismo na cidade, investindo no setor para gerar mais renda à comunidade. Valorizando a tradição dos morros, as festas culturais e o turismo de base comunitária. O empreendedorismo é uma das nossas prioridades e, por isso, as vilas criativas serão ampliadas na nossa gestão. Um lugar voltado para os moradores do bairro, não só com atividades, mas com oportunidade de trabalho. Vamos dar oportunidades para os moradores dos morros. Aqui não falta talento nem trabalho. O que falta é apoio. Rosana Vale foi eleita deputada federal em 2018 e reeleita em 2022. Foi a deputada mais votada de toda a Baixada Santista e Vale do Ribeira. Rosana tem experiência, competência política, vontade e muita força. Como deputada, sempre trabalhou muito para o Santos. Agora, ela quer fazer de Santos a cidade que você merece. Rosana é tão forte que conta com o apoio total do presidente Jair Bolsonaro e da Michele Bolsonaro. Ela é uma grande opção para o futuro de Santos. O governador Tarcísio também está do seu lado. Rosana é a candidata mais preparada para acabar as obras que não terminam e fazer a cidade seguir adiante. Chegou a hora da Rosana Vale fazer de Santos a melhor cidade do litoral do Brasil. Sua família precisa de mais. Santos precisa de mais. E o Santista merece muito mais. 1, 2, 3, 4. Rosana 22. Coliga Santos. Santos vale muito mais. Oh, é Rogério, é Santos. 10, 10, 10, 10. Bom dia, Santos. Bom dia você aí da Cidade Alta. Vamos seguindo em frente. É Rogério Prefeito. Não é Rogério, não é Santos. 10, 10, 10, 10, 10. Pois é, Cezinha. Dá para subir, por exemplo, Monte Serrat pelas escadarias, de Bondinho e Lado Alto. A vista da cidade é um presente. Por falar em vista, você viu o projeto Pega na Visão? Ele envolveu os moradores lá do São Bento e da Vila Progresso. Eles fotografaram o próprio território deles. E o resultado surpreendeu. Muito bonito. Mas o morro também tem muitos problemas. E não são poucos. Quem vive em área de risco, por exemplo, já sabe. É só cair uma chuva mais forte, todo mundo fica apreensivo. Mas isso está mudando. Mas isso está mudando. Sim. Nos últimos anos foram investidos 150 milhões de reais em obras de drenagem e contenção nas encostas de todos os morros de Santos. Para deixar os moradores mais seguros, muitas casas tiveram que ser interditadas. Mas todas as famílias que perderam moradia estão sendo assistidas com auxílio-muguel ou então foram transferidas para conjuntos habitacionais. Além da contenção das encostas e da drenagem, a prefeitura fez muito mais. Ela revitalizou quadras, praças, escadarias, áreas de lazer. Pois é, como o Parque dos Morros, que logo, logo vai começar a receber visitas agendadas e monitoradas. 10, 10, 10, 10, 10. Por falar em realização, um antigo sonho dos moradores virou realidade, com a abertura da primeira agência comunitária dos Correios, no São Bento. Que, por sinal, também ganhou uma ecofábrica, onde o pessoal pode encontrar alternativas para novas oportunidades de emprego e renda. A coisa tá andando. Rogério Prefeito. E pra você aí dos morros, a turma da Cidade Alta, o Rogério Santos tem um recado especial pra vocês. Os morros estão no coração da nossa cidade, do meu coração. E a cada conjunto habitacional entregue, surgem novas demandas. Novas escolas, novas policlínicas, novas áreas de lazer. Os morros são locais de gente honesta, trabalhadora, gente de bom coração, gente alegre. Por isso que eu quero trabalhar cada vez mais, pela nossa querida Cidade Alta. Ele olhou pra todo mundo, não esqueceu de ninguém. É por tudo isso que se diz, Rogério é do bem. Pode até ter muita coisa pra fazer. Mas é muito bom saber que o Rogério, além de ser um cara do bem, que sabe o que tem que fazer, que sabe fazer, tem experiência, não trabalha sozinho. Não, ele tem bons parceiros. Um é bom, dois é bom demais. Rogério Paulo, é assim que a gente faz. Daqui de Brasília, vamos seguir trabalhando pra realizar novos sonhos para os santistas e os moradores de toda a bachada. É assim, com muito trabalho e resultado, que nós vamos em frente. Em Santos, é Rogério Santos 10. Um é bom, dois é bom demais. Rogério Paulo, é assim que a gente faz. Muito mais. E se tiver 10. Um grande parceiro que tem ajudado muito aqui é o nosso governador Tarcísio de Freitas. Ele ajuda de lá. O Rogério resolve aqui. Faz o que tem que fazer, trabalha direito. E se manda bem, Rogério Prefeito. Esse é 10, Rogério Prefeito. É isso aí, Santos. É isso aí, Cidade Alta. É Rogério Santos, Prefeito. A Andrei disse. E você, junto com a gente. O Rogério, que eu vou. 10, 10, 10, 10, 10. Colinação Santos, sempre em frente. Chega de candidatos oportunistas. Entra ano e sai ano. As promessas vazias continuam as mesmas. Sou o Nando Pinheiro. A renovação com a força do povo. No dia 6 de outubro, vote 70. Começa agora o programa da Thelma. A prefeita tem amor pela cidade e coragem para lutar por você. Hoje o assunto é educação. Então vamos ouvir a professora. Sou deputada, vereadora, prefeita, sou advogada, mas o que eu sou mesmo é professora. Dei aula por mais de 40 anos, formando gerações de santistas no Santo Sicília, no Ramos Lopes, no Escolástica Rosa e, é claro, no Francisco Meira, na Zona Noroeste. Minha experiência em sala de aula me levou à política para defender a educação pública de qualidade como caminho para um futuro com mais oportunidades e melhor qualidade de vida. Mesmo com um orçamento de um bilhão na educação, Santos caiu no IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, e não avança na qualidade de ensino. A vocação de Santos é ser referência em educação. Vamos dar um salto para colocar nossa rede entre as melhores de Estado. Vamos criar escolas do futuro com tecnologia e temas como empreendedorismo, educação financeira, educação midiática. E garantir 100% dos nossos alunos em tempo integral. A alimentação escolar já conta com alimentos orgânicos, através de uma lei que eu mesmo apresentei como vereadora. E nós vamos garantir alimentação saudável desta forma para as nossas crianças. Respeitar os professores com apoio pedagógico e uma política permanente de valorização salarial é um compromisso nosso. Como já fiz antes, vou novamente resolver a falta de vagas em creches e também cuidando da segurança e saúde mental dos estudantes com psicólogos nas escolas. Juntos vamos transformar a educação em Santos, preparando nossas crianças para um futuro seguro e inovador, onde cada aluno possa se desenvolver plenamente. Termina aqui a propaganda eleitoral gratuita. Daqui a pouco voltamos com o Jornal da Mix. Mix.